Sempre o filho de mim, sempre o filho de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Eu não sou o meu filho, meu homem, eu não vou sorrir, eu não vou. Será que eu esqueci? Me mataram no meu filho. Diz-me de mim, eu não vou te assar. Simpapo Se trema Se trema Pra sua Pra sua Pra sua Pra sua Pra sua Pra sua Amor, Amor, Amor. Estou bem-vindo a minha família, meu pai, meu pai, minha mãe. Do que eu estou levando para mim? Não existe nada. Lá-te-o bela-s, eu não sei que não me conheço. Não faz pra aqui, eu não te amo. A minha mãe, eu não te amo. que o franço não se oveje peste milha do seu trece que o franço não se oveje 1 milhão 1 milhão 1 milhão 1 milhão peste milha do seu trece 2 milhão 2 milhão 2 milhão 2 milhão